Cuidado com o seu computador, com o seu Windows, não faça isso de jeito nenhum. Eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pessoal, antes de continuar com o vídeo, aqui na descrição do vídeo você acha aqui produtos que eu recomendo em oferta. Então tem vários produtos aqui, lá pela Amazon, que você pode estar fazendo, realizando a compra com preço muito bacana. Parte aqui de PC prontos, PC game montado já, pontes de alimentação, as melhores marcas, tem também aqui memória RAM, tem as placas mãe aqui também, as melhores aqui e as melhores marcas. As placas de vídeo aqui também, as melhores marcas aí. Então não perca tempo, link aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Para já começar aqui de bate pronto já esse assunto, pessoal, você sabe que eu sempre venho falando aqui no canal para que você tenha cuidado com esse negócio de ISO, de site de terceiros. Você não sabe o que pode ter colocado, que a pessoa que criou essa ISO, ela pode ter ali colocado juntamente com aquilo que você quer. De repente, vamos supor, a ISO aí do Windows 7, que você sabe que acabou o suporte da Microsoft. Aí está lá o site disponibilizando a ISO do Windows 7. Você não sabe mais o que tem ali fora o Windows 7, que vai se ativar aí no teu computador para, de repente, roubar dados, roubar suas informações. Então é muito perigoso, pessoal. Mas o que acontece agora, pessoal? Uma empresa de segurança que ela descobriu que até mesmo aquela ferramenta de você reportar erro da Microsoft, ela pode ser usada por cybercriminoso para invadir e roubar dados aí do seu computador. Olha que coisa séria. E, pasme, boa parte dos antivírus não conseguem identificar pelo malware, pelo vírus, está usando a própria ferramenta da Microsoft. Passa batido. A maior parte, tá? Porque os antivírus da Kaspersky, deve ter outros também, mas a Kaspersky, o antivírus da Kaspersky, ele consegue se identificar. E por falar nele, pessoal, tá com preço muito bacana, você que é inscrito aqui no canal, você tem acesso aos antivírus da Kaspersky, as novas versões aí. Vem com VPN ilimitada. Você pode utilizar aí à vontade a VPN. VPN é uma coisa muito boa, né? Então, tá aqui o link na descrição. Você já ganha um desconto especial. E quando você for fazer a compra, você coloque lá o cupom BPV. É o nome aqui do canal, tudo maiúsculo. BPV. E você vai ganhar mais desconto ainda. É desconto em cima de desconto. Então, aproveita aí a promoção. Agora, entenda bem, tá? Como eu falei pra vocês, provavelmente existam outros antivírus que pegam esse tipo de vírus também, tá? Sem ser o da Kaspersky. Mas assim, a matéria aqui, a empresa de segurança, ela deixa claro que boa parte dos antivírus não consegue identificar. Mas vamos lá. Vamos então ver o que a empresa de segurança, ela relatou aqui no site. Vamos pra matéria. Taca aí na tela. A empresa de segurança K7 Security Labs informa que hackers, né? Estão usando a ferramenta oficial de denunciar erros do Windows para, ironicamente, espalhar malware. Como está sendo usada uma versão genuína do programa para o golpe, ele passa desapercebido pela maioria dos programas, né? Do software de antivírus e de proteção. Aquilo que eu expliquei pra vocês. E como que funciona? O truque começa com a vítima recebendo um arquivo ISO. Olha aí o que eu falei também no início do vídeo pra vocês. Imagem de disco. Pelo e-mail, ao clicar duas vezes no arquivo, ele se monta como um novo drive, contendo o programa legítimo de reporte de erros do Windows. Um arquivo chamado wefault.exe. E clicando nesse arquivo, que começa a infecção. Mas não é ele que está infectado com malware. Olha que coisa sofisticada, hein? Aí eles explicam aqui, ó. O executável, no caso deste truque, realmente é original. Inofensivo. O golpe está no arquivo falltrap.dll, também contido na ISO dos hackers. É aquilo que eu expliquei pra vocês. Também contido no arquivo dos hackers. É aquela coisa, né? Oferece o produto pela ISO, só que ali por trás dos bastidores, por debaixo dos panos, está ali o malware, o vírus, o arquivo que vai roubar os seus dados, que vai prejudicar você. Este é mais um arquivo oficial do Windows, usado pela sua ferramenta de reporte de erros normalmente. Mas, neste caso, o falltrap.dll está contaminado com códigos maliciosos. E se liga aqui, hein, pessoal. Um dos piores vírus, tá? No momento que ele é executado, o programa vai funcionar como deve. Porém, vai ser carregado também um cavalo de Troia, conhecido como Pup Hats. Eles mostram aqui na imagem como que funciona a infecção. E o que esse vírus pode causar aí, ó? O Pup Hats pode executar comandos remotos no sistema infectado, roubar dados, instalar outros malware e também infectar mais computadores que estejam na rede. Então, meu querido, perigosíssimo, tá? Vamos supor, você tem três computadores aí em rede, conectados na mesma rede. Através de um PC infectado, esse vírus é tão perigoso que ele infecta os outros que estão na rede. Complicadíssimo, tá? Por isso, muito cuidado. Como a gente sempre fala aqui, orientações de segurança. Cuidado com essas ISOs. Principalmente arquivos oferecidos por e-mail aí pra você, né? Por servidores de download, pessoal lá. O que acontece? A pessoa às vezes pensa, ah, poxa, mas eu tô baixando aqui, é oficial. Não, você não... Primeiro, você não sabe se é oficial porque tá num servidor aí. Eu posso pegar um arquivo aqui? Só pra você entender, tá? Eu posso pegar uma imagem ISO do Windows 7, por exemplo, eu posso aplicar modificações, fazer as atualizações, pegar essas atualizações aí dessas empresas de terceiros aí, fazer uma ISO atualizada do Windows 7, aquela coisa toda e tal. E eu posso, tá? Eu posso esconder ali um malware desse, por exemplo, nessa ISO. E disponibilizar no Mega, que é um servidor aí pra downloads. Eu posso botar lá. Eu queria uma conta, boto lá. Ou qualquer outro lugar. E você vai baixar lá. Você tá crente que tá baixando o Windows 7, vai instalar o Windows 7 aí. Você vai ver ele e tal e tal, tudo funcionando. Mas você não sabe que, ao executar isso aí, tá executando também esse cavalo de troia que vai prejudicar você. Então, muito cuidado aí, esse negócio de e-mail, links aí pra você baixar por e-mail. É muito cuidado mesmo que você tem que ter, tá? Meu irmão, passa essa informação pra frente pra que mais pessoas venham ser alertadas sobre isso. E como você viu aí, a própria empresa de segurança, ela falou que boa parte, a maioria dos antivírus, não pega esse tipo de vírus. Tá? Vai passar por desapercebido porque ele usa uma ferramenta do próprio Windows pra poder se mascarar. Então, é muito perigoso. Eu conto com a tua ajuda aí pra compartilhar esse vídeo. Vou ficando por aqui. Tô deixando esse vídeo aqui na tela aqui, ó. Não fez atualização no Windows 1? Olha as coisas que mudaram aí. Inclusive, erro de tela azul foi corrigido. Atualização no Windows 10 e no Windows 11. Primeira atualização do mês, do ano, né? De 2023. Tá aqui do lado, ó. Acesse o vídeo aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.